Há cinco anos atrás, o Brasil vivenciava um golpe. Se rasgou milhões de votos que elegeram Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir esse país para que ela continuasse na presidência. E o golpe, ah, o golpe não ficou ensimesmado. O golpe foi esgaçando o tecido da democracia, dos direitos, e nós estamos com o golpe continuado. Há cinco anos, o golpe entra nas nossas casas, rouba a comida do povo brasileiro, rouba a cidadania. O golpe busca retirar do Brasil os correios à Eletrobras. O golpe se traduz em fome, se traduz em ódio, se traduz em ataques à democracia. Por isso, cinco anos de golpe. E nós vamos fechar esse ciclo, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva, para o Brasil voltar a ser feliz, para que nós, como diz Guimarães Rosa, possamos aprender a alegria de novo. cinco anos de golpe e cinco anos de resistência. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, para o Brasil voltar a ser feliz.